Eae TJ e Bill, vamo lançar o que as piranha gosta, o que elas pedem, é o que elas quer Só mandei ela um original Vem, vem, safadona, pega essa visão Vem, vem, safadona, pega essa vis Bate, bate, caixota no chão Esse é o DJ Bill, que vai te passar vis Bate, caixota no chão Esse é o DJ Bill, que vai te passar vis Bate, caixota no chão Vem, vem, safadona, pega essa visão Vem, vem, safadona, pega essa visão Bate, bate, caixota no chão Esse é o DJ Bill que vai te passar visão Mulher, bate o cachoto no chão E vai te passar visão Esse é o DJ Bill que vai te passar visão Mulher, bate o cachoto no chão Aê! Tão, 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 tão DJ Bill, caralho! Fazer a encontro do DJ Bill Do sasso cabulirado Do sasso cabulirado Do sasso cabulirado